Música Os editais do segundo semestre da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, a FAPEAM, foram lançados nesta quinta-feira, Dia Nacional da Ciência. O lançamento dos nove editais da FAPEAM aconteceu na sede do governo. O governo do Amazonas direcionou 32 milhões de reais para os editais do segundo semestre deste ano da FAPEAM, mas desde 2019 até hoje já foram mais de 265 milhões de reais investidos na pesquisa para ciência e tecnologia. Nós temos uma necessidade muito premente de encontrar alternativas para o estado do Amazonas. E não existe, eu estou convencido disso, um campo mais fértil para pesquisadores, para cientistas e para professores do que a Amazônia. Entre os projetos está o de desenvolvimento estratégico do setor primário no Amazonas, área que recebe constante atenção do governo estadual. Os conhecimentos produzidos, eles fortalecerão o setor e direcionarão, por meio desses conhecimentos, alternativas, sinalizarão para alternativas para que possíveis gargalos sejam superáveis. A novidade desta vez ficou por conta do Programa de Desenvolvimento e Inovação da Educação Básica, voltado para professores do ramo que, diferente do Programa Ciência na Escola, não precisam estar diretamente ligados a instituições de ensino. São investimentos corretos que trarão resultados cada vez melhores para o nosso estado e principalmente para o interior do Amazonas, que muitas vezes não tem essa oportunidade de trabalhar dentro daquelas condições que eles buscam na melhoria do próprio município. Todos os conhecimentos desenvolvidos são usados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, a SEDECT, para implementar novas soluções no estado. O que nós fazemos é coordenar todo o processo de planejamento do governo do estado. Então, através do PPA, são definidas várias prioridades e, conversadas com a FAPEAM, a gente alinha as ações de tal forma que consiga mais velocidade e maior alcance no que é feito. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Lucas Vinícius para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.